Ei pessoal, eu acho que eu vou fazer uma loucura agora, o que a bebida não faz na cabeça do cara né meu, aqui é a praça, eu estou estacionado em frente a catedral, vocês podem ver a catedral aqui atrás de mim. Eu acho que eu vou atravessar a catedral aqui, pelo meio né, vamos ver o que vai dar, vamos lá, o que o álcool não faz na cabeça né meu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vá, que loucura, o que o álcool não faz na cabeça bicho, saia aqui, vá que loucura, não, não, eu estou muito bêbado, estou muito bêbado, não sei o que eu estou fazendo, estou dando ajuda agora, vou dobrar aqui, aqui é a casa da cultura, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passou um carro aqui agora, deixa eu ver se tem uma vaguinha aqui, eu vou, Parei aqui, parei aqui, parei aqui, que loucura velho, vou entrar aqui ó, vou entrar aqui ó, vou entrar aqui ó, Olha o chafariz ali ó, olha o chafariz da Júlio, vou entrar aqui ó, vou dar a volta aqui no chafariz ó, que loucura, opa, quase que eu bato no poste aqui louco, vou sair aqui ó, vou sair de novo na Júlio, Que loucura, tá, acho que chega, acho que chega né, não, não, vamos abusar aí, senão daqui a pouco vem os homens atrás de mim aí.